e aí galerinha seja bem vindo ao canal o maior está com recado souza vamos para mais um vídeo pessoal e agora vamos aí tá ensinando vocês é a como produzir pele manda né por semente o caroço certo é o início do canal que a gente vem produzindo aí muitas sementes ea produzir acho que mais ou menos umas 300 300 e poucos eu tenho um bastante aqui no meu becinho aqui muita imagem lá porque o padrinho do aqui elas vão crescendo quando está mais ou menos uma fase de transplante já leva o auxílio para fazer o transplante certo então vamos aí pra tá mostrando a vocês como faz e isso aqui vai ser interessante porque esse aqui é esse caroço aqui eu vou fotografar ele ele vai crescendo e vou fotografando até ele chega mais ou menos nesse estado aqui eu vou fazer um vídeo com isso tá eu pensei que eu fiz com esse aqui mas o que acontece eu tenho um problema no celular e excluir sem querer eu ia fazer o vídeo mas como eu vou contar mais aí um vídeo não está muito longo certo é que você deve fazer escolher um fruto bom nessa vai lá na feira ou de algum pedido conhecido seu pega-se um fruto bom fruto de qualidade certo é você limpa ele todinho tira retira toda a polpa tá após você retira toda a polpa dele é que tá bem maduro certo você vai serra isso aqui ó simples esse aqui é molinho fácil quando ela tá madura você pega a ponta da faca aqui na pontinha do caroço aqui e vai abrir aqui ó o que você tem que tirar esse 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 essa semente daqui porque com essa casca aqui vai demorar a a germinar certo tem mais aqui vai terminar rapidinho o que não sai fácil você tira aqui abre aqui ó ó ela sai facinho se você deixar com essa casca dura aqui ela vai ter aqui ó de dentro aqui ó tá vendo aqui ó ela vai demorar e pode as vezes nem 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 germina vezes até apodrece até você retirou daqui ó a área já tá pronto aqui aqui ó a terra lavada a área lavada de condição vou pôr aqui ó pode poder deitado não tem problema não ela vai então tem que eu pus deitada tá certo ela a raiz ela procura lá a terra aí você vai por aqui eu vou por aqui um pouco de esterco curtido por cima vou apenas cobrir não vou colocar bastante não só para cobrir aqui ó que dê para ela germinar certo vamos regar e deixar a terra bem regada a água a área tá bem drenada também que ela vai descer certo aqui mais ou menos aí chover é 30 dias 5 30 dias ela já vai estar toda germinada já um mês e 15 dias um mês e 20 dias ela vai estar também aqui já 15 dias aproximadamente dois meses ela vai estar esse tamanho aqui quando tiver com três meses no maior você já pode levar para o transplante definitivo na não ser um vaso grande ou no local definitivo no seu jardim ou na no seu quintal seu filho tá o pessoal de que essa aí é fácil não tem bicho de certa cabeça acompanha aí que a gente vai fazer o passo a passo fotografado vou estar mostrando a vocês aí certo essa aqui é uma manga uma manga chamada manga rosa tá essa aqui é uma manga espada e as demais que eu plantei no início do canal aí já estão na terra já também bem enorme tão grande que eu já quando da hora que eu for lá eu vou dar uma mostrada para vocês aí como é que tá viu fica com deus até o próximo vídeo deixa o seu like aí acompanha que vem novidade aí no nosso canal é isso aí pessoal viva natureza e aí o 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